Bem, amigos da TV do Povo, estamos de volta ao vivo aqui na Câmara de Vereadores de Patinga. Sexta sessão, da União Audionária 587, este momento está no tribuno da Câmara, tribuna livre, esta que tem restrições para se inscrever, para falar, não é fácil, não é todos que podem falar nesta Câmara livre, que não é livre. E agora o vereador Sebastião Guedes, que ele é do PT e ele é líder de governo agora, do governo Nadiel Rocha. Vamos ver o que vai argumentar sobre esta segunda reunião, aprovando dinheiro para poder relatar um pouco do que aconteceu com a edição de ontem, e que nos deixou bastante preocupados e tristes com a atitude de alguns vereadores, que tentaram, de todas as formas, protelar a votação do projeto de lei do Executivo, o projeto número 9, 2019, que libera, que prevê a liberação de recursos para as entidades contidas nesse projeto. Bom, aí o que acontece, ele quer dizer o seguinte, que hoje é o julgamento do prefeito Nadiel Rocha no Tribunal Regional Eleitoral. Então, e aí o que acontece, tem duas entidades de nome dentro desta casa. Mas graças à maioria desta casa, nós conseguimos derrubar o seu prestamento e aprovar o projeto em primeiro turno. Mas para nossa surpresa, foi apresentada uma emenda, da vereadora e colega do meu partido, de partido, de partido, minha colega de partido, onde ela simplesmente fez uma emenda supressiva, onde ela tira os recursos da Liga e da Liesp. Aí me deixou muito indignado, porque essas duas entidades são parceiras do município há décadas, inclusive nos nossos governos do PT, elas sempre deram a sua contribuição e desenvolveram projetos importantes para a nossa cidade. E a vereadora, que já foi, inclusive, secretária de governo, governo nosso, sabe muito bem disso. E de repente, ela quer deixar essas duas entidades. Bom, ele fala quando o governo nosso, assim, de uma forma até estranha, porque o governo nosso é o PT, que ele quer dizer. Mas agora ele faz parte do governo Nadiel Rocha e do MDB, porque ele é líder de governo. O Jogos Escolares de Ipatinga, que envolve mais de 7 mil alunos das escolas. O GIME, que são os Jogos do Interior de Minas Gerais. O Ipatinga, nossa cidade, vai sediar o evento. Temos o Jegre, os Jogos Escolares de Minas Gerais. E também, Ipatinga vai sediar o campeonato de basquete para os portadores de necessidades especiais. Então, além de outras atividades que a Liesp desenvolve aqui, de cunho social, de grande relevância para a nossa cidade. A Liga é a que cuida do futebol amador, que promove os campeonatos, e que sempre desenvolveu um trabalho de excelência. E que tem lá uma diretoria séria, assim como também na Liesp, né? E que estão aí como parceiros do município. Mas, estranhamente, a vereadora quer deixar essas entidades sem os recursos. E aí, esses jovens que estão aqui, tenho certeza que eles estão aqui preocupados. Bom, enquanto ele vai se discursando aí, nós vamos abrir aqui um documento que mostra, digamos assim, mostra as entidades, entidades que estão recebendo, recebendo aí, nesse decreto, recebendo o dinheiro, o dinheiro público. Não só a Liesp, mas tem outras entidades, o detrás disso. Então, eu quero dizer aqui, Lene, mostra a excelência, aí num toque de elegância, né? Plagiando esse amigo Nadiello Rocha. Então, vamos tentar descobrir aqui. Retira essa emenda. Retira essa emenda. Porque isso é um tiro no pé também, que o Vossa Excelência está dando. Porque a palavra acerta. E se o Vossa Excelência não retirar, eu já conclamo aqui a todos os vereadores. Olha só, ele pedindo ela para tirar, vamos ver. Que são sensíveis às causas sociais da cidade. Conhece o trabalho dessas... Ele pede a Lene Teixeira para retirar, vamos ver. É, e a grandeza do trabalho, que vamos derrubar, vamos derrubar, vou concluir, vamos derrubar essa emenda. E vamos votar o projeto, e vamos garantir o recurso para as entidades, que elas possam continuar dando a contribuição que sempre deram para o município de Itatinha. Que dê um dia, seu presidente. Muito obrigado. Bom, a gente vai voltar no próximo vídeo mostrando. A tvdopovo.com. A gente se encontra aqui. Bom, a gente vai voltar no próximo vídeo.